Novos medicamentos para hepatite C chegam ao SUS ainda este ano. 30 mil pessoas vão ser atendidas pelo tratamento, que tem mais de 90% de chance de cura. E mais, agricultores de pequenas propriedades do semiárido nordestino vão ter apoio para fazer o cadastro ambiental rural. E veja também, a agropecuária cria mais de 30 mil postos de trabalho no primeiro semestre deste ano. Ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil fica em terceiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ajudar agricultores familiares da região do semiárido a fazer o cadastro ambiental rural, o CAR. Esta é a meta da parceria anunciada hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal. O cadastro é um registro com imagens e dados da propriedade rural. A partir dessas informações, é possível monitorar o uso dos recursos naturais. O CAR está previsto no Código Florestal Brasileiro e a meta é de que 50 mil agricultores façam a adesão. Vão ser 10 milhões de reais para apoiar agricultores familiares de comunidades tradicionais e quilombolas do semiárido brasileiro na realização do cadastro ambiental rural. Com a medida anunciada hoje, o objetivo é aumentar o número de inscritos no CAR na região, que apresenta uma das menores taxas de adesão do país. O cadastro ambiental é obrigatório para todos os imóveis rurais no país e deve ser feito até maio de 2016. O cadastro ambiental rural é um instrumento que vai mudar a gestão ambiental pública nesse país no respeito aos usos dos recursos naturais. Vamos acabar com o achismo ambiental e vamos trabalhar a partir do que é dado de realidade desse país. E aí, com todos sendo atores transformadores de um país mais justo, mais inclusivo e que protege o meio ambiente. Os projetos devem ter valores entre um milhão e meio e dois milhões de reais e devem cadastrar pelo menos 10 mil agricultores cada. Os recursos são de uma parceria da Caixa Econômica com o Ministério do Meio Ambiente. O CAR poderá ser utilizado por todos aqueles que queiram ajudar as políticas públicas relativas, tanto à parte ambiental quanto rural. Como a Caixa entrou mais recentemente no crédito rural, é claro que isso servirá como um dos nossos instrumentos, nossos insumos para o trabalho de financiamento rural e, em especial, para os pequenos agricultores. Podem participar dessa concorrência instituições sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil e sindicatos rurais, que tenham experiência com a realização do cadastro e em trabalhos com agricultores familiares e comunidades tradicionais do semiárido. As entidades têm até o final de agosto para enviarem as propostas ao governo. A meta é cadastrar 50 mil imóveis rurais com essa ação. Até o final de junho, 57% da área total sujeita ao CAR no país já havia sido cadastrada. Os projetos que forem aprovados nesse edital devem ser executados em até oito meses. E todos os estados da região nordeste, além de Minas Gerais, podem ser contemplados. A gente pode trabalhar com isso com os movimentos sociais e que vão ajudar esses pequenos proprietários da agricultura familiar a realizar o cadastro ambiental e cumprir a lei do Código Forestal. A partir de maio de 2017, o produtor que não tiver inscrição no cadastro não terá acesso a políticas públicas como crédito rural, contratação de seguro agrícola com condições favoráveis e isenção de impostos para insumos e equipamentos usados em projetos de recuperação e manutenção das áreas de preservação. Para mais informações sobre o cadastro ambiental rural, acesse car.gov.br. E entre janeiro e junho deste ano, a agropecuária criou mais de 30 mil postos de trabalho. A produção do setor também registrou resultado positivo. Os dados foram apresentados hoje em Brasília. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, apresentou um balanço do trabalho realizado entre janeiro e junho deste ano e destacou as prioridades para o setor agropecuário para os próximos meses. Segundo Cátia Abreu, as metas serão informatizar e simplificar processos, implementar uma lei plurianual agrícola, estimular pesquisa e inovação no setor e ampliar a classe média rural brasileira. Se nós pudermos levar assistência técnica, desenvolvimento agropecuário, formação profissional, corrigir as imperfeições de mercado desses produtores, nós não só estaremos melhorando a sua capacidade de renda e ampliando uma classe média sustentável no país, como nós estaremos aumentando a produção e produtividade sem precisar desmatar uma árvore sequer. Os dados apresentados apontam que o Ministério da Agricultura investiu R$ 361 milhões neste primeiro semestre de 2015. O relatório também indica redução de despesas operacionais com diárias, passagens e contratos considerados excessivos, o que permitiu uma economia de quase R$ 70 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O PIB do setor cresceu 4,7% no primeiro trimestre deste ano e foram criados mais de 31 mil postos de trabalho. Com esses resultados, o Ministério da Agricultura prevê um aumento de 20% nos recursos destinados ao Plano de Agricultura e Pecuária para o período 2015 e 2016. Com um potencial de vendas de R$ 1,4 bilhão por ano, Cátia Abreu destacou a abertura de novos mercados como um meio de fortalecer o setor agropecuário. A ministra também afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia será um grande estímulo às exportações brasileiras. Nós temos ainda a União Europeia, que é um destino importantíssimo das exportações brasileiras, em torno de 22%, que é o acordo de Mercosul com a União Europeia. Nós estamos muito otimistas, as nossas trocas deverão ser feitas no último trimestre do ano e nós estamos com essa proposta bastante avançada. E efetivando este acordo, esse amplo acordo União Europeia-Mercosul, nós esperamos que as nossas exportações poderão aumentar até em 20% apenas no agro. Nas carnes, um aumento de 15%. Até dezembro, um novo tratamento para hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. A ideia, além de simplificar o acesso a exames e consultas, é ampliar o atendimento e aumentar as expectativas de cura da doença. A hepatite C é transmitida pelo uso compartilhado de seringas, agulhas e objetos cortantes, por transfusão de sangue e também de mãe para o filho durante a gravidez. Os novos medicamentos para a hepatite C aumentam as chances de cura, diminuem o tempo de tratamento, além de garantir mais conforto e qualidade de vida aos pacientes, com menores efeitos colaterais. Até dezembro, o novo tratamento para hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde. A meta é atender em um ano 30 mil pessoas. É uma revolução no tratamento da hepatite C, muito parecida com a AIDS, com o surgimento dos coquetéis. Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura, de 42% para 90%. Uma diminuição do tempo de tratamento, de 9 meses para 3 meses. Uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis, e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E a possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados. O Ministério da Saúde vai investir 500 milhões de reais apenas neste ano para a compra dos novos medicamentos contra a hepatite C. A negociação com a indústria farmacêutica garantiu um desconto de 90% em relação ao preço de mercado do produto. Nós conseguimos garantir o que há de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C por um preço que é 10% do preço hoje praticado nos Estados Unidos e muito inferior, mas muito inferior ao que é praticado, inclusive, nos países europeus. Então, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a incorporar esse tratamento mais moderno, esse novo protocolo, e que estará disponível em pouquíssimo tempo na rede pública do SUS para tratar com dignidade as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C. Todos os anos, são notificados 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil. A doença é uma importante causa de câncer de fígado e cirrose. É silenciosa e só apresenta sintomas em estágio avançado. Desde 2011, são distribuídos testes rápidos da doença, que não conta ainda com uma vacina. E como a ação do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar o diagnóstico e tratamento. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Esta médica infectologista alerta sobre a necessidade do teste. A gente só vai saber fazendo o teste. E lembrar que às vezes a pessoa fala, ah, eu fiz um hemograma. Hemograma não mostra as hepatites. Então, a hepatite é um exame específico. Então, a pessoa precisa fazer um teste específico para o vírus C, o vírus B. Então, são hepatites diferentes e maneiras diferentes de pegar. A economia do país e as medidas de ajuste fiscal do governo foram tema hoje da reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. O atual cenário econômico foi o ponto principal da reunião com os ministros da coordenação política no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Na última semana, o governo anunciou a revisão da meta do superávit primário que é a economia feita para pagar os juros da dívida de R$ 66,3 bilhões para R$ 8,7 bilhões em 2015. O ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, reforçou que as medidas de ajuste fiscal foram necessárias e que o governo espera a recuperação da economia a partir do último trimestre deste ano. Nós estamos em uma fase de reequilíbrio, em uma fase de ajuste. Durante essa fase, há um aumento temporário da inflação e uma retração do nível de atividade econômica com flutuação de alguns preços. Mas a direção está mantida. A direção de reequilíbrio macroeconômico, de manutenção da estabilidade fiscal e monetária e, principalmente, a direção de recuperação do crescimento. Essa recuperação do crescimento vai ocorrer. Nós prevemos que ela já comece a ocorrer mais claramente a partir do final deste ano e que ganhe força ao longo de 2016. Nelson Barbosa também destacou uma série de medidas que estão sendo tomadas paralelamente aos ajustes fiscais para a recuperação dos investimentos, entre elas a nova fase de concessão dos aeroportos. A Secretaria de Aviação Civil já habilitou 11 empresas para executarem estudos técnicos para a expansão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O ministro Eliseu já selecionou as firmas que podem fazer os estudos dos aeroportos. Se eu não me engano, o prazo é de dois a três meses, ou seja, dentro de dois a três meses nós vamos ter os estudos dos quatro aeroportos que nós colocamos para concessão e vamos prosseguir com essa agenda. Existe uma pauta boa da recuperação, uma pauta boa do crescimento, do aumento do investimento no Brasil, que interessa a todos. O Brasil está atravessando alguma dificuldade nesse momento? Sim, mas a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, tem todos os instrumentos necessários para superar as atuais dificuldades. Para o ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil, o momento é de manter o diálogo com o Congresso após o fim do recesso parlamentar na semana que vem. Nós temos que ter consciência que vamos sim ter um diálogo mais profundo, mais próximo e mais aberto e sincero com a humildade que nós, do Poder Executivo, temos que ter com todo o Parlamento. Porque essa não é uma questão do governo, não. Essa é uma questão dos brasileiros, é uma questão de toda a nação. E o vice-presidente da República, Michel Temer, também ressaltou a importância de manter o diálogo com o Congresso Nacional. Temer participou agora há pouco da reunião da presidenta Dilma Rousseff e com os ministros. O objetivo da reunião é exatamente fazer a integração dos ministros e do Executivo, portanto, com o Congresso Nacional. Toda a pauta da reunião foi exatamente esta. Nós temos que cada vez mais dialogar com o Congresso Nacional. Esta foi a tônica da primeira reunião e foi a tônica da reunião agora à tarde. Mais recursos disponíveis para quem quer comprar a casa própria. Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil anunciaram a liberação de recursos para crédito imobiliário pela linha Procotista, destinada a trabalhadores que têm contas no FGTS. No caso da Caixa, são R$ 4 bilhões para a compra de imóveis novos e usados em áreas urbanas de até R$ 400 mil. Já o Banco do Brasil vai colocar à disposição dos clientes R$ 1 bilhão para financiar imóveis de até R$ 400 mil. Para mais informações, é só acessar os sites caixa.gov.br e bb.com.br. Durante 18 dias, a cidade de Toronto, no Canadá, e outras 16 cidades do país receberam mais de 6 mil atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas e cumpriu a meta de terminar a competição entre os melhores. Os Estados Unidos lideram com 265 medalhas, seguidos do Canadá com 217. O Brasil terminou os Jogos em terceiro lugar, com 141 medalhas, o mesmo número conquistado na edição de 2011 dos Jogos Pan-Americanos disputados no México. No Canadá, a delegação brasileira levou para casa 41 medalhas de ouro, 40 de prata e mais 60 de bronze. E a equipe de ginástica rítmica garantiu a centésima medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Essa medalha eu dedico a todos os brasileiros, a todo mundo que torceu por mim. Agradeço a todos. A comissão técnica em especial que me ajudou muito, me apoiou muito. A confederação brasileira e o incentivo do Ministério do Esporte é maravilhoso. É muito importante para todos os atletas, porque não se faz atleta em véspera de competição. Leva não só 4 anos, são 8, 12 anos para fazer um atleta campeão. Eu acho que isso tem que continuar, esse incentivo é muito importante, tanto para as categorias que estão competindo jogos, tanto para quem está começando. Isso é muito importante, tem que continuar. Valeu! O secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, conversou com a nossa equipe sobre o resultado dos Jogos no Canadá. Ele destacou a renovação do quadro de atletas e a capacidade do Brasil de disputar medalhas em diferentes modalidades. São atletas que têm mais 10, 15 anos pela frente nos seus esportes e que conquistaram medalhas, medalhas de ouro, medalhas de prata, nessa edição em Toronto. Então a gente tem conseguido mais modalidades fazer medalha e atletas mais novos. Então a quantidade de atletas com que o Brasil conta hoje é maior do que a gente ia antigamente. Então às vezes o Brasil ia só com algumas chances de alguns atletas. Agora a gente está indo com muito mais chances e muitas mais modalidades e isso é importante. Entre os atletas convocados para os Jogos Pan-Americanos, 338 são patrocinados pelo programa Bolsa Atleta e 85 pelo Bolsa Podio. Investimento que vale ouro, prata e bronze. As medalhas vieram dos Jogos Pan-Americanos de Toronto e o patrocínio da Petrobras busca talentos no esporte nacional. Hoje são 25 atletas de 6 modalidades, mas o objetivo são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 2016. Depois dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a rotina de treinamentos de Jaqueline Ferreira voltou ao normal, a não ser pela presença de um objeto especial, a medalha de bronze da categoria até 75 quilos. Já virou meu amuleto, para onde eu vou, eu vou com ela, dorme do meu lado. A conquista foi fruto de muito trabalho e também do apoio da Petrobras, que patrocina a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos e convidou Jaqueline para integrar o time Petrobras 2016 e receber patrocínio individual. Fez toda a diferença na minha vida, porque além do financeiro, que melhora muito, até mesmo as outras pessoas passam a olhar com outros olhos com o atleta, que é patrocinado por uma empresa de tamanha importância. Além de Jaqueline, o time Petrobras 2016 conta com outros 24 atletas de 15 modalidades, sendo duas paraolímpicas. A empresa patrocina tanto jovens revelações quanto nomes consagrados do esporte brasileiro. Juntos, esses 25 atletas foram responsáveis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto por quatro medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze. O investimento direto nos atletas soma cerca de 3 milhões de reais e tem duração até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Petrobras também patrocina desde 2011 as confederações brasileiras de boxe, esgrima, levantamento de pesos, remo, taekwondo e judô, que no PAN foram responsáveis por 34 medalhas. Foram mais medalhas de ouro do que a Venezuela, oitavo país do quadro de medalhas. No total, a Petrobras já investiu mais de 16 milhões de reais nas seis confederações. Eram confederações que não tinham muito apoio em geral, e a gente tentava com isso dar um melhor treinamento para eles, porque eram modalidades que distribuíam muitas medalhas em termos de PAN e Olimpíada. Então a gente começou esse trabalho, chegou agora em 2015, a gente reformulou um pouco essa visão, quer dizer, a base, o apoio a gente já deu. Então vamos agora em busca de resultado. Então a gente limitou um pouco mais o número de atletas dentro dessas confederações, dessas seis confederações que a gente apoia, e ao mesmo tempo criou um grupo de atletas, incluindo o das confederações e de várias outras modalidades, que é o que a gente está tentando justamente buscar para o resultado. Quer dizer, o foco é 2016. A campeã mundial de remo da categoria Single Skiff Peso Leve de 2011, Fabiana Betrame, também é do time Petrobras. Ela ganhou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, e segue treinando para conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A patrocínio da Petrobras ajuda a gente a competir fora, treinar fora, nas viagens internacionais. E aqui para a gente o remo está todo concentrado na Europa. É uma rotina muito pesada, a gente não teria como a gente treinar e também trabalhar fora, em outro emprego e tudo. Então esse dinheiro ajuda muito a gente a manter a nossa vida voltada para o treinamento. Fabiana também recebe Bolsa Atleta na modalidade olímpica, programa do Ministério do Esporte focado nos atletas com mais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O próximo objetivo, com certeza, são os Jogos Olímpicos aqui no Rio. Primeiro tem a classificação, claro que a gente ainda não está classificado, mas tudo pensando nos Jogos, todas as competições que a gente participar, Copas do Mundo, vai ser sempre voltada para a gente ter uma boa participação aqui nos Jogos Olímpicos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Direito do NBR, a TV do Rio de Janeiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma